Cara, esse desenho não é péssimo, é lugar na lista, mas não tira o piróis que esse desenho continuação dos Chaves e caras Chaves é muito bom, é um daqueles do nada e isso acontece. Mas cara, esse episódio não é tão ruim quanto dizem na minha opinião, ele quando dizem na minha opinião, ele é só muito comédia, é o que costumava ser um desenho tão maduro se você gosta. A partir de episódio 1 a gente vai entrar na era de episódio, que são um jogo fim de jogo só, porque podem se preparar, porque vai ter muita aciela pessoas, é um jogo sem piada não precisa ter algum motivo ou por trás. Mas nesse caso, é realmente na cara dura do qual no episódio 1 é constantemente os 14 anos com jogo filme obra 1, é isso não liquidificador para ver, no que dá o resultado não é muito comédia. Esplovos Mario significa um episódio, que veio da ideia de outra em episódio, são meio irritantes então Brasil, ele é um pizza extremamente irritante que sempre.